Olha onde está a lua. Vamos dar um zoom agora com essa supermáquina. Ok. Acabou. Tem mais. Mais um. Ok. Acabou. Tem mais um. Vê. Acabou. Tem mais um. Vê. Sem foco, né? Agora o foco vendo aí, ó. Pra ver as crateras da lua. Acabou. Porque eu estou sem tripé. Se fosse com tripé aqui, ia ficar paradinho. Dá pra ver os ETs. Ia dá pra ver os ETs lá, ó. Dando tchau. Quer mais um? Olha lá. Acabou o zoom. Acabou o zoom. Show. Essa é a máquina Kodak. Vamos voltar agora o zoom. Pra vocês terem noção. De quanto esse zoom é potente. Gente. Vamos voltar agora. Tch. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.